Página de número 167, nós vamos tentar concluir essa matéria falando a respeito então daquilo que a Bíblia, o Apocalipse, vem trazendo como um desencadeamento de acontecimentos que são apresentados ora como uma figura de selos sendo abertos. Isso diz referência às cartas que eram escritas, eram mensagens que eram passadas na antiguidade e elas eram cartas que eram seladas, com uma espécie de cera quente onde era selado ali e lacrado e rompia-se o lacre para ler o que estava escrito ali naquele livro. E no caso aqui a visão vai mostrar esse livro lacrado com sete selos e cada selo então que era aberto havia uma mensagem. Então isso era um desenrolar da história e aí a gente vai ver o que significa então esse simbolismo dos selos, das trombetas e das taças. Tá bom? Então eu peço já que vocês possam estar acompanhando comigo aqui. Acho que eu sou o senhor do governo. Não? Se a senhora não lembra eu não ia lembrar não, irmão. É. Fala as coisas um pouco daquele contrato, né? Então, deixa eu ver, calma aí. Se não é certo, se não é justo. Mas não tem nada, não. Se não é justo. É, meu filho também diz isso aí, que não é justo. Se não é justo, quatro anos. Como se ele tivesse senso de justiça, né? Isso não é justo, meu filho. Então vamos lá, amados. A honra gloriosa do Cordeiro de Deus, a abertura dos selos. Vou ler a introdução aqui e depois a gente vai desenrolando. As pessoas comumente dizem que Deus é tão bom que jamais castigaria qualquer ser humano de maneira cruel. Dizem que isso não está de acordo com o ser e o caráter do Senhor. Porém, as escrituras mostram que as tais estão equivocadas quanto ao seu conceito de Deus, seu amor e sua justiça. O Senhor é bom, é amor, é bondade. Isso é verdade. Porém, não podemos esquecer de que na mesma medida, o termo é interessante aqui, é na mesma medida, em que ele é tudo isso, ou seja, bondoso, amoroso, paciente, compassivo e tal, ele também é ou é a sua justiça e ele jamais deixa o pecado impune. A Bíblia, a respeito disso, afirma que Deus criou o inferno e o preparou para lançar lá todos que desobedecem os seus mandamentos de vontade. Portanto, ninguém escapará dos seus juízos ou de seus juízos. Todos terão que prestar contas e serão julgados e condenados por ele, se não se arrependerem. Não que Deus tenha prazer nisso, mas é uma consequência de todo o pecado. Nos capítulos anteriores, abordamos sobre a grande tribulação de uma maneira geral e destacamos a figura do anticristo, quer dizer, isso aí eu não fiz na verdade. Nesse período, vemos a bondade e misericórdia do Senhor para com os seus. Quando, antes de iniciar o domínio satânico da terra, os salvos serão arrebatados e estarão nos anos de intensa tribulação na terra, gozando da presença do Senhor Jesus em paz, alegria e júbilo. Porém, percebemos sua ira quando, nesse período na terra, haverá dor e sofrimento pelo derramar dos seus juízos sobre os homens. Por isso, neste capítulo, e no próximo falaremos sobre as revelações e juízos do Senhor sobre a terra. Nesse capítulo abordaremos os selos. Então, vamos falar sobre a ira do cordeiro, a abertura dos selos. E a gente vai abrir, lógico, um livro de Apocalipse, né? Então, haverá, irmãos, no final da história humana, haverá uma ação de Deus julgando toda a humanidade, tá certo? Com justiça. O juízo de Deus é a justa aplicação da sua justiça contra aqueles que rejeitaram a sua providência para a salvação. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas, tendo a oportunidade de conhecer a Deus, de aceitar a salvação de Deus, o rejeitarão. Então, não resta nada para Deus, a não ser trazer a justa consequência, né? Sobre os atos dessas pessoas, tá certo? Então, Deus não está fazendo nada mais do que cumprindo a sua justiça, que faz parte do seu caráter. E a justiça de Deus é a justa retribuição, justa, ou seja, é merecida. Então, todo o ser humano punido por Deus, ele merece aquilo, ele mereceu aquilo. Ele, na verdade, não quis se relacionar com Deus pela sua bondade, escolheu se relacionar com Deus com a sua ira. Então, é uma escolha que Deus dá ao ser humano, né? E como todo relacionamento de amor tem que ter a escolha, então Deus, só que Deus apresentou para a humanidade desde o princípio. A gente vê isso lá no Antigo Testamento. Eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. E Deus ainda diz, escolhe a bênção, escolhe o caminho da vida. Só que aí o ser humano rejeita, então a consequência é o juízo de Deus. Então, vamos lá, a partir do capítulo de número 6, de Apocalipse, a gente vê a abertura desses selos, né? E eu vou lendo o livro e a gente vai acompanhando aqui, tá? Livro, Bíblia, Bíblia, livro. Mas no livro é a página 168. A ira do Cordeiro. Abertura dos selos. O apóstolo João, em suas visões, é arrebatado até o céu e passa a receber revelações fantásticas de acontecimentos que ocorrem no cenário celestial e que têm repercussão na terra. Ele vê, na mão de Deus, um livro selado com sete selos. Esse é de grande importância porque traz revelações sobre o futuro da humanidade. O vidente, quer dizer, o profeta, né? João percebe a magnitude desse livro, não havendo ninguém que pudesse tomá-lo na mão, do Altíssimo abri-lo e lê-lo. Nesse momento ele começa a chorar muito, numa atitude de desespero. Esse é o capítulo 5, no caso, né? Desespero, frustração e angústia. Porém, foi dito a ele que não lamentasse tanto, pois havia um que poderia tomar o rolo na mão do Senhor Deus. Este, o anjo, diz, é o leão da tribo de Judá, a raiz da vi. Ele é digno de abrir os selos quando o apóstolo olha, vê a Jesus como um cordeiro que toma o livro daquele que estava sentado no trono e começa a quebrar os selos. À medida que são rompidos, seu conteúdo é revelado. Esse rolo ou livro guarda profecias catológicas do juízo de Deus sobre a terra. O período desse juízo vai do arrebatamento da igreja até o início do milênio. Então, esse período todo, tá? Que aí a gente chama de grande tribulação, né? Não são os sete anos, tá, irmãos? Aqui diz referência aos últimos três anos e meio. Onde, de fato, que os primeiros três anos e meio, só para recapitular o que a gente já falou. Os primeiros três anos e meio, após o arrebatamento da igreja, eu acho bom também guardar isso aí. Fala, André, mas calma aí, você está falando do pré-milenismo. Isso, já falei que eu estou adotando aqui a linha do pré-milenismo, né? Então, o arrebatamento da igreja é o que dá o start para essa contagem, tá certo? O arrebatamento da igreja começa, inicia-se, então, esse, como chamam os expensacionalistas, da grande tribulação. Que é a última, seria a última, não seria a última expensação, desculpa, a última expensação milênio. Então, seria mais um períodozinho de Deus ir a tratar com o ser humano de uma maneira um pouco diferente, colocando a linha do dispensacionalista histórico, tá bom? Então, a igreja arrebatada, três anos e meio de falsa paz, o anticristo se revela, aí sim começa a grande perseguição contra o povo de Deus, e aí Deus começa a derramar a sua ira sobre a humanidade, com o intuito, inclusive, irmãos, de chamar o homem para o arrependimento. Até a última oportunidade na história, Deus, ele tenta trazer o homem ao arrependimento, mesmo que seja sobre esses atos de juízo, mesmo que seja sobre derramamento de ira sobre o homem, mas a finalidade nunca é punir e castigar o homem, tá certo? É porque tem pessoas que, de fato, elas vão reconhecer o seu erro quando ela vê a consequência ruim dos seus atos, mas mesmo assim, infelizmente, o homem endurece tanto o coração, porque é a característica dos últimos tempos, homens com corações endurecidos à semelhança de faraó, lembra? Então o faraó, se não me falha a memória, as cinco primeiras pragas que Deus enviou sobre o Egito, na verdade, era para trabalhar no coração de faraó, que convenceram que Deus era Deus, e até ali, então, Deus deu oportunidade. Depois, então, da quinta praga, aí que Deus endurece o coração do faraó, porque ele estava irremediável na sua atitude, ele não queria mesmo reconhecer Deus, e aí, Deus entregou ele, então, a dureza do seu coração, é o que acontece aqui no final dos tempos, mais ou menos isso. Eu estava lendo o quê? Aquele ainda, né? Vamos lá. Esse burro, porém, a maioria dos estudiosos... Pode ler, meu irmão. Eu estou lendo o seu. Tu está onde? Onde você parou? No segundo, na segunda estrada. Isso, maravilha. Maravilha. É que esse rolou o livro, não é? É. Isso. É porque você leu aí, eu estava procurando uma frase aqui. Parou no milênio. Esse rolou o livro, guarda a profecia escatológica do Júri de Deus? Parou no milênio. Parou no milênio. Ah, no milênio. Então, porém... Até o milênio. Ah, desculpa, irmão. Tá bom. Ah, porém, é verdade, desculpa, eu estava lá em cima. Porém, a maioria dos estudiosos crê que o desencadear da ira de Deus com a abertura do selo se dá precisamente na segunda metade da grande tribulação. Os seis primeiros são em ordem sucessiva e o sétimo anuncia a trombeta. Então, o que são os selos? Os selos são os anúncios daquilo que vai acontecer. Tá certo? Os selos são o anúncio, né? É a mensagem, é a fala, é o alerta. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Então, cada selo aberto, né? Tem uma mensagem e conta o que vai acontecer. Primeiro selo, segundo selo. E assim sucessivamente. Então, um atrás do outro. E a gente percebe, por exemplo, irmãos, eu já tinha falado para vocês, mas vou repetir, porque foi, acho, primeiro ou segunda aula. Esse capítulo 6, ele precisa ser estudado junto com o capítulo 24 de Mateus. Tá certo? Marcaram aí, né? Não sei se chegaram a estudar. Dessa forma. Não auxilia? Isso, marcou o demônio. Mas a gente vai acompanhando, porque a gente vê o quê? Em Mateus capítulo 24, é Jesus dizendo o que haveria de acontecer. Vem, amém, amados, para cá. Coisa boa. Fique à vontade, irmão. Amém, amados. Amém, Ivano. E aí, irmãos? Então, o Apocalipse, a gente vê o cumprimento dessas coisas. Tá certo? Então, é um estudo paralelo, onde a gente vê a profecia e o cumprimento da profecia. Tá bom? O primeiro selo, então, no capítulo 6. O conteúdo do livro é o juízo de Deus. Sobre o... Do Apocalipse? É. Isso. Então, o que eu entendo é que meio que não foi tão literário o livro, né? Não, eles têm muitos símbolos, figuras. Foi só uma simbologia mesmo, né? Não, assim, ele... Veja bem, o que vai acontecer aqui é literal, é histórico. Não, sim, o acontecimento, a ilustração... É passado de forma figurada, simbólica, né? A linguagem literal aqui, ela é pouquíssima. Então, todo livro de Apocalipse, ele é carregado de símbolos e figuras, e representações. Os símbolos são representações. Mas o... Mas o... O selo, e o livro em si é... É... É figurativo. A linguagem, é. A linguagem. A linguagem, simbólica. Mas o acontecimento... Sim, será. É verdadeiro. É, não é algo assim... No sentido... É... Ficção, né? Então, o que está relatado aqui... Desculpa cortar. É que tem pessoas que pregam como se é um índio, meio que desconhecido, entendeu? É, não, então... O que acontece? A linguagem, a linguagem não é literal, né? Ou seja, por exemplo, haverá no céu lá um rolo, né? E sendo desenrolado? Não, não haverá. Isso é uma representação, né? São símbolos e figuras que representam aquilo que, de fato, efetivamente, vai acontecer na história. Então, na história humana, Deus fará tudo isso que está escrito no sentido literal. Se não, teria que aparecer os cavalos, aparecer tudo que está aqui... Há uma mulher vestida de sol, né? Um dragão. Então, assim, são símbolos. Isso não será literalmente cumprido. Mas o que está por trás desses símbolos e as representações, aí sim acontecerá na história. Então, a linguagem, a gente fala, é figurado, é representativo, é simbólica. Porém, na história, isso será real. Será um cumprimento da ação de Deus na história humana. Aí sim, por exemplo, quando diz assim que Deus ferirá a terça parte do mar, isso acontecerá. Isso acontecerá. Deus, ele agirá sobre a terça parte dos animais, da floresta, sim. Deus, ele dizimará parte da humanidade, sim. Então, são coisas literais, né? Algumas delas, alguma linguagem. E outras são figuradas. Mas não é porque não é figurado que não é real, que não acontecerá. É que o acontecimento não vai acontecer. É história. Então, o figurativo também é porque também naquela época eles não tinham nem a sabedoria, conhecimento que eles tinham hoje. Porque é impossível uma estrela cair dentro da Terra, né? Sendo que o Sol é uma estrela, não. O Sol é um celeste, sim, uma estrela, não. Olha só. Então, Manon, agora essas questões, por exemplo, meteoros, cairá na Terra, né? Não, sim, mas uma estrela. Não, então, veja bem. A estrela, estrela, aí a gente não sabe exatamente se será uma estrela. Porque estrela, lógico, tem estrelas em nós, maior do que a Terra. O Sol é estrela, não é? É de quinta categoria, né? O Sol, né? É um ártaro de quinta categoria, quinta grandeza. Mas o que acontece? Quando diz estrelas, não quer dizer que é literalmente uma estrela. São corpos celestes. Isso. Então, aí pode ser um meteoro, um meteorito, né? Que no caso, a Bíblia, ela vai falar que tem um peso de um talento. Se não me falha a memória, são 36 quilos. Não, não é? Razoavelmente, aí é uma pedra grande, caindo em grande quantidade. Uma chuva de granizo. Já faz um estrago em uma plantação, por exemplo. Imagina granizo. Granizo pesa o quê, irmãos? Quantas gramas? Um pedacinho de gelo, não sei. Vamos chutar aí, cinco gramas? Cinco gramas. Imagina uma pedra de 36 quilos. Quer dizer, uma não, várias pedras. Então, assim, haverá um estrago muito grande e corpos celestes. Agora, literalmente uma estrela? Necessariamente não, né? Não, é só uma era. Sim. Então, vamos lá. Que coisa interessante aqui é a gente acompanhar essas figuras. Então, o primeiro selo seria o cavalo branco, que está aqui no capítulo 6, né? A Roma Antiga e outras nações poderosas, quando os generais conquistavam Vitória, era costume se prostrar em conversos militares de gala e chegarem à cidade montadas em um cavalo branco. Esse ato era significativo para que o povo vacionasse o seu rei, seus deuses pela conquista. Nessa visão, João contempla um cavalo branco e um cavaleiro, com um arco e uma coroa, que saiu vitorioso e para conquistar, simbolizando o triunfo. Muitos acreditam que esse cavaleiro é o Senhor Jesus e que o cavalo representa a realeza divina, principalmente porque é dito que ele saiu para vencer. Não podemos nos deixar enganar por cores, títulos ou situações de prosperidade. A Bíblia diz que uma das táticas de Satanás é transfigurar-se ou transfigurar em hoje de luz. Então, eu já tinha dito, inclusive, nas aulas anteriores, que esse cavalo ou cavaleiro do cavalo branco, ele representa o anticristo, a falsa paz. Lá no capítulo 19, a gente vê também Jesus montado num cavalo branco e é um cavaleiro também. Mas aqui é uma simulação, então, no caso, o anticristo querendo se passar pelo próprio Cristo. Então, haverá aqui, nessa representação do cavalo branco, como essa falsa paz vindo sobre a Terra. Professor, na abertura desse selo, do cavalo branco, até na comparação de 19, de Apocalipse. O paralelo lá, eu explico, sim. Mas a abertura tem aberto com os três anos e meio de falsa paz? Exatamente. Então, lembra que eu falei assim, quando o selo é aberto, está anunciando o que vai acontecer. Então, o cavaleiro do cavalo branco. Quando é aberto o primeiro selo e aparece esse cavaleiro com o cavalo branco, aqui representa o período da falsa paz. Que são os três anos e meio. Da falsa paz, que é o cavaleiro branco. Isso. Então, nessa representação desse cavaleiro do cavalo branco, representa a falsa paz. Que é esse período de três anos e meio. No segundo selo, a gente já vê que muda a configuração. Por quê? Porque aqui vai iniciar o segundo selo, já é o anúncio do que vai começar a segunda metade da grande tribulação. Onde começam, por exemplo, as guerras, que é representado pelo cavalo vermelho, que é o derramar de sangue. Então, saiu outro cavalo, verso de número três. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. Verso quatro. E saiu outro cavalo vermelho e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. E que se matasse uns aos outros. E foi lhe dado uma grande espada. Então, a gente percebe que o anúncio, vindo pelo segundo selo, aberto, é o período que começa da segunda metade da grande tribulação. Onde vai começar as guerras. Então, representado pelo cavalo vermelho, que representa o sangue derramado. Então, os cavalos representam os atos que vão acontecer. Exato. Só os atos. Sim. E o espaço, durante o espaço de tempo, durante a leitura, assim, no livro, dá-se a entender que é seguido. É uma sequência. Vai ser uma seguida. Isso. Seguindo os acontecimentos. É um desencadeamento, né? É um efeito dominó. Não vai ser um evento, assim, muito distante, né? Não. É um acontecimento um atrás do outro. Quando Deus começa, né? O anúncio são anúncios. Então, ó, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer. Não está acontecendo ainda. Os selos são anúncios. A efetividade do que está sendo falado no selo serão as trombetas na sequência e depois as taças, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui, então, fazer um resumo. Não, deixa eu ir do jeito que eu estava indo aqui, porque a gente vai ter que depois, automaticamente, ir por esse caminho, tá bom? Então, de repente, eu vou lá de novo no fim e tenho que voltar e eu não tenho tempo hoje. Então, eu vou tentar resumir aqui, mas pra gente ir na sequência. Vocês vão entender, tranquilo, no final. Mas façam, pergunto, não tem problema, não. Então, o segundo selo, que representa a guerra, né? Que é mostrado pelo cavalo vermelho. O terceiro selo, ele é aberto aqui no verso 5. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, Vem ver, e olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, Uma medida de trigo por um dinheiro, três medidas de cevada por um dinheiro, E não danifica o azeite e o vinho. O que representa esse cavalo preto? Com essas medidas de azeite, de vinho, são ali, então, olha só. Falsa paz, depois começa a guerra. Aí, o que se segue a uma guerra? Fome, não é? Então, o cavalo preto representa a fome. Então, também é nesse período que haverá fome sobre a terra. Muita fome. O verso 4, isso tudo é uma coisa após a outra. E havendo aberto o quarto selo, ouviu a voz do quarto animal, A voz do quarto animal, que dizia, Vem ver, e olhei, e eis um cavalo amarelo, E o que estava sentado sobre ele, tinha o nome morte. E o inferno seguia, foi lhe dado o poder para matar. A quarta parte da terra, com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então, olha só, o que segue a guerra? Segue fome, consequentemente, também segue morte. Então, são acontecimentos representados em cada selo que é aberto. Verso 9, o quinto selo é aberto. Então, vi debaixo do altar, as almas dos que foram mortos, Por amor da palavra de Deus, e por amor ao testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, o verdadeiro e santo dominador, Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, Foi lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, Até que também se completasse o número de seus conservos, E de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Havendo aberto o sexto selo, Olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, E o sol tornou-se negro, como um saco de silício, A lua tornou-se como sangue, As estrelas do céu caíram sobre a terra, Como quando a figueira lança de si os seus figos, Verdes abalada por um vento forte. Eu só vou trazer um comentário do Severino Pedro da Silva, Que ele faz naquele livro, Apocalipse, versículo por versículo. Ele diz, por exemplo, que essa representação, Essa ilustração da figueira, As estrelas caindo, como a figueira balançando, Na verdade, é quando a figueira balança, A árvore balança e o fruto cai, Ela não cai, não é? Se a árvore está balançando, o que o fruto faz? Ele não cai como uma linha reta, Ele passa como se fosse uma, Agora esqueci, uma curva, uma curvatura. Então ele diz que não é que estrelas, por exemplo, E aqui ele afirma que a estrela, que eu me lembro, Não é que a estrela cairá na terra, Cairá os meteoritos, as pedras e tal, Mas as estrelas, elas passarão pela terra, Aquele astro enorme, inclusive muitas maiores, Muito maior do que a terra, Passará nessa proximidade das estrelas caindo, Inclusive do firmamento, que é o Universo, Será abalado, não é só a criação aqui, terra, Será abalado o Universo, Porque a ação de Deus está, por exemplo, sobre o Sol, Olha só, Então será abalado o Cosmo, Não é apenas a Terra, Tá certo? Então o Silvio Limpéu vai dizer, Que as estrelas caindo do firmamento, Elas vão passar tão próximo da Terra, Que a Terra será abalada por conta disso também, Fazendo até a espiritualidade, Então o próprio Sol, Aí o que acontece? A terça parte da Terra haverá escuridão, Hoje na verdade, Já tem, já tem a terça parte da noite, Não é? Que é escuridão? São 24 horas, 8 horas, Não, 12 horas, São de escuridão, Terça parte? Não, irmão, calma aí, Como que é? Não, não tinha a venda ali, Estou querendo fazer vocês pensarem, O que é a terça parte do dia? Do dia? A terça parte do dia? Não, do dia, Do dia, A madrugada é 12 horas, O dia tem 12 horas, O que seria a quarta parte? Quem dá mais? 12 dividido por 3, 4 horas, Então até essa parte do dia, Será a escuridão, Está certo? Se nós temos 12 horas de escuridão, E 12 horas de claridade, Então essas 12 horas de claridade, Será reduzida, Para 8 horas apenas, Então até a parte do dia, Será reduzida a sua claridade, Haverá trevas, Como diz o escuridão, Então durante, 16 horas do dia, Só tinha 12, Crescentou mais 4, Percebe? Então isso tudo aqui, Será abalado, Irmãos, A noite, Ela fala de perigo, A noite é onde aumenta os índices de roubo, De homicídio, De assalto, E etc e tal, Então toda essa configuração, Também entrará, Porque uma coisa, Ela vai, Ela vai, Como trazendo outras, Né? Então tudo isso, Favorecerá, O aumento, No caso da ação demoníaca, Na ação do homem, Maligno, Sobre toda a sociedade, Então a terra aqui, Irá de mal a pior, Será o ápice da maldade humana, Olha só, Verso de número 14, Né? O céu se retirou-se como livro, Que se enrola todos os montes, Ilhas foram removidas do seu lugar, E os reis da terra, E os grandes, E os ricos, E os tribunos, E os poderosos, E todos os servos, E todos os livres, Se esconderam nas cavernas, As hostas das montanhas, E dizíamos aos montes e aos rochedos, Cair sobre nós, Escondendo-nos do rosto daquele que está, Assentado sobre o trono, Da ira do cordeiro, Aí aqui irmãos, A gente fala assim, Mas aqui acabou tudo então, Num anúncio acabou tudo, Mas isso aqui é um anúncio, Não está acontecendo nada ainda, Percebe? Quando a gente lê, Falou é, Mas já acabou tudo? Não, Num anúncio, Na fala, Na profecia, Mas esses anúncios são, São por, O que vai anunciar vai ser, A própria natureza, Vai ser a maior parte, A natureza, Está acontecendo, Tipo natural, Nos corpos celestes, Na terra, Aí quando, Vê a natueta, Que serão as mesmas ações, A gente vai ver com os homens também, Não Alisson, É assim, Deixa eu ver se eu consigo, Te falar, Como é simbólico, Então aqui, Há um símbolo do que? Quando João, Vamos pensar João, Tá? Vamos tentar se colocar no lugar do João, Que teve todas essas revelações, Então, Ele está vendo, Ele teve essa visão, O que que é essa visão? Essa visão, É aquilo que Deus, Iria fazer no final dos tempos, Não é? Então Deus mostra pra ele, O que iria acontecer, Mas ainda não estava sendo feito, Só estava sendo mostrado, O trailer, Né? O filme, Mas a ação de Deus, Ainda não tinha chegado, Ele só revelou antes, Seria mais ou menos, Como alguém, Que projetou fazer algo, Chama outra pessoa, Fala, Eu vou fazer isso, Vou fazer isso, Vou fazer isso, Conta os detalhes, Mas ele não tinha feito ainda, Ele só colocou o projeto, E mostrou pra pessoa, Antecipadamente, Então nada tinha acontecido aqui ainda, Nada, Profecia, Sim, É a profecia, É a visão profética, Então nada tinha acontecido, Aí quando ele, Aí como mostra agora, Deixa eu fazer um desenho aqui, Só pra ver se, A gente consegue agora, Engrenar nesse negócio de trombeta, E, Taz, Porque uma coisa, É a mesma coisa, Do que é outra coisa, Você entenderam? Não, Depois dos cedros, Nós vemos até o sexto, Porque o sétimo, Vai anunciar o que? Que vem agora, As trombetas, Não é isso? Então o que ele viu? Ele viu, Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, Rapaz, É isso irmão, Pronto, Ah não, Essa aqui é a trombeta, A trombeta, Irmãos, É o que? É um anúncio, Então a gente tem que pegar as figuras da época, O que era a trombeta? Era o anúncio que se dava, Isso no antigo testamento, Inclusive, Tinha algumas regras, Para quando o sacerdote, Tocava a trombeta, Tinha toques diferentes, Então uma, Sei lá, De repente um toque, É, Contínuo, O povo já entendia, Que era para se reunir, Para fazer um certo tipo de atividade, Dois toques, Mais um retinindo, Então eles sabiam que, Quando ouvia, Diga, Irmão, No exército é assim, Isso, Exato, A gente atendia o chamado, O palmoço, Educação física, Ele transforma tudo pela trombeta, Dependendo da forma, De tocar a trombeta, Sabia qual era a ação, Que tinha que ter, Exato, Exato, O antigo testamento, Vai falar isso, O próprio Paulo, Vai pegar, Essa representação de trombeta, Para falar, Que cada sonido de trombeta, Ela tinha um significado, Tinha uma mensagem específica, Então a trombeta é o que agora, É o anúncio, Daquilo que Deus vai fazer efetivamente, E faz, E começa a fazer, De uma forma parcial, Porque nas trombetas, A gente percebe que é, Sobre a terça parte do mar, Terça parte das florestas, Terça parte da humanidade, Então a trombeta, Ela, Só que a trombeta, Ela é vista, Do céu, Desculpa, Não do céu, Não do céu, No céu, João está no céu, Então João está no céu, E vê as trombetas sendo tocadas, Tá certo? Que é o anúncio, Efetivo de Deus, Parcialmente sobre a terra, Porque Deus vai agindo gradualmente, Também, Como em toda a história humana, E nessa ocasião também, Aí João então, Ele vê, No céu, As trombetas, Que são os anúncios, Daquilo que Deus vai fazer, Tudo bem, Ora ele está no céu, Ora ele está na terra, Quando ele desce para a terra, O que que ele olha e vê? As taças, Mas o que eram as taças? Bom, As taças, Isso aqui irmãos, É uma taça, Se você girar, Isso aqui, É uma taça ou não é? Não é? É, Não, O desenho não favorece, Porque o cidadão que está ali ilustrando, Imagina uma taça, Pegando a taça aqui, Não é taça irmão, Tá? Tá bom, Aqui eu sei o que vocês querem, Vocês querem aquele, Aquele pedestalzinho assim, Não é? Ah, Irmão, Eu sabia, Então, Olha o detalhe, Então, Isso aqui não é a taça, Na verdade, É a mesma coisa que o João está vendo, É que ele vê, No céu, Completo a trombeta, Quando ele olha da terra para o céu, E é visão, Ele está vendo o que? A taça da ilha de Deus sendo derramada, Mas são, É a mesma ação de Deus, Só que aqui, É a ação de Deus, De uma forma completa, Plena, Sobre toda a humanidade, Entende então essas representações, Irmãos? É muito tranquilo, Os selos, Representam o anúncio, Né? É aquilo que vai acontecer, Mas não está acontecendo ainda, As trombetas, É o anúncio, Mas já é efetivo, E as taças, É a consumação de tudo, Tá? Então, Na verdade, Tudo faz parte de uma unicação de Deus, Só que Deus está explicando por detalhes, E mostrando para João, E João pega todas as representações, Não vai ser literalmente, Assim, Não, Não vai ser, Ninguém sabe ao certo como vai ser, O que a gente sabe, É que Deus, No desenrolar, Aí no final dos tempos, Ele vai fazer aquilo que ele disse que ia fazer, Recompensar o justo, E punir os desobedientes, Então, Resumindo a isso, Tem alguma pergunta fácil e rápida? Na verdade, Eu não entendi essa parte, Mas, O enredo na terra, Do que será, Do que vai acontecer, Você sabe, De como, De, Possivelmente, Quando será a abertura, Para quem não fica aqui, Você apontar alguma situação, Sim, Sabe por que, Alisson? Porque haverá terremotos, Haverá furacões, Isso, Então, Vai ser algo que, Vai ser em escala mundial, E todas as pessoas vão perceber, O que está acontecendo, São catástrofes naturais, Não é localizada, A princípio serão localizadas, Mas em grande número, Como hoje tem, Inclusive, Quer dizer, Hoje tem em pequeno número, Mas tem localizadas, Mas isso acontecerá, De uma maneira, Plena sobre toda a terra, E hoje, Irmãos, Hoje, Hoje, Nós já temos, A condição, De simultaneamente, Vermos, O que acontece, Em todo o mundo, Eu tenho condição, Todos nós temos condição, Por exemplo, Se estivesse, Se estivesse isso acontecendo hoje, Nós saberíamos, Que na China, O Japão, Na África, Lá na Coreia do Norte, Lá no Alasca, No outro lado do mundo, A gente estaria sabendo, Simultaneamente, O que está acontecendo, Em todos os lugares, Então as pessoas, Elas verão, Que está acontecendo, Algo muito estranho, Que nunca aconteceu, Em toda a história humana, Haverá genocídios, Muitas pessoas vão morrer, Muitas guerras, Haverá, Não é? De escala mundial, Essa é a questão, Os anúncios serão, Como hoje, Entre aspas, Mas a consumação mesmo, Vai ser, Como que, Eu vou saber, Que está sendo, Onde muda da consumação, As fases que estão acontecendo aqui? Mas não, Pela, Pela intensidade, E pelo número, Das catástrofes, Então por exemplo, Morreu, Ó, Uma terça parte dos homens, Vamos colocar 9 bilhões, Tá? Hoje tem 8 bilhões, A gente só cresce, Então a tendência, Por exemplo, Daqui a 10 anos, É a gente chegar a uns 9 bilhões, Aí, Aproximadamente, 3 bilhões de pessoas morrer, De uma hora pra outra, De uma só vez, Isso é mais do que um sinal, Não é? 3 bilhões de pessoas, Ter essa parte da humanidade, Ser dizimada, Então isso, Nossa, Quem que vai achar isso? Não, É natural, Isso aí que está acontecendo mesmo, Não é guerra, Não, É algo assim, Extraordinário, Sem precedente na história humana, Haverá uma grande fome mundial, Não é um país, Mundial, Haverá fome mundial, Haverá mortes, Genocídios, Haverá catástrofes mundiais, A terra entrará em colapso, A humanidade, Ela ficará convulsionada, Na forma de viver, Economia, Tudo, Então essa terra aqui, Ela vai ser chacoalhada, Não é? Ela vai cambalear como um bêbado, Usando as palavras de Isaías, Então haverá, Deus sacudirá essa terra, Onde o ser humano, Ele perceberá, Que de fato, Alguma coisa estranha está acontecendo, Agora uns reconhecerão, E outros não, Aqui que está a questão, Isso, O crente, O crente, Ah sim, Ah irmãos, Não, Sinceramente, Nós, Servos de Deus, A gente não se preocupa com isso, A gente não se preocupa com isso, Porque nós entendemos, Eu entendo, Que a igreja não passará por esse período, Agora pessoas, Que tiveram conhecimento do evangelho, Que ouviram inclusive, Essas mensagens nos púlpitos, Semana após semana, Ouviram a mensagem, Do avogadinhos, Foram ensinadas, Escolas dominicais, E tal, Então, Essas pessoas que de repente se desviarem, Elas, Possivelmente, Vão se lembrar, O que está acontecendo, E vão saber o que está acontecendo, Agora entre saber, E se arrepender, É outra história, Porque o conhecimento, Nem sempre garante, O arrependimento à pessoa, Então é possível, Que muitos, Despertarão nesse momento, E reconhecerão, Não, Está acontecendo isso, Isso aqui, Eu sei, Porque eu ouvi na igreja, Isso aqui, Eu preguei na igreja, Eu ensinei na igreja, Né, Eu, Então alguns, Possivelmente, Vão se arrepender, Outros, Vão endurecer seu coração, E segue a vida, Ou a morte, Né, Então é essa configuração aí, Mas irmãos, Vai ser algo, Que vai ser evidente, Tá certo, Tá certo, Não é equivocado, Não vai ter como uma pessoa, Falar assim, Não, Eu não sei, Se o que está acontecendo, Não, Todos vão saber, Porque Deus, É o que o arrebatamento, Tanto de tragédia, Vai acontecer, É, Não, O que segue depois do arrebatamento, Na verdade, Porque muita gente vai estar, Dirigindo o carro, Avião, Ônibus, É, O filme Deixado para trás, Mostra isso, Vai ser arrebatado, Vai perder o controle dos carros, Pode ser, Pode ser, Pode ser que, Que seja assim, Muitos crentes vão estar dirigindo, Piloto de avião, Eu sei que, Abordam isso aí, Mas eu acho que isso aí, Nem vai ser algo tão escandaloso não, Esses acidentes, Né, Porque na verdade, O que vai se seguir, Antes que isso aconteça, Haverá uma, Uma orquestra, Política por trás, Onde o anticristo, Já estará no cenário, Tá certo, É possível que hoje, Hoje, Agora, O anticristo esteja vivo, Sim, Não tem problema nenhum, É possível, Porque quando a igreja, For arrebatada, Segundo essa ótica, Nossa, Pré-milenista, Nossa, Eu não sei, Né, Mesmo que eu estou abordando, De repente, Falando André, Não é minha não, Mas tudo bem, Só para, Vamos hipoteticamente, Dizer aqui, Que todos aqui, Estão concordando, Que o pré-milenismo, É o mais interessante, E aí, Se a igreja for arrebatada, Hoje, Já vai surgir o anticristo, Já vai surgir o líder mundial, Político, Econômico, Né, Esse líder também, Que vai apoiar ele, O religioso, Que é o falso profeta, Então é possível, Que hoje, Ele já esteja vivo, Já tenha nascido, Seja uma criança, Um adolescente, Já esteja na política ou não, Então é uma coisa, Que a gente, Não tem como prever, E também, Não nos deve, Nos preocuparmos, Nós não estamos preocupados, Com isso, Tá certo? Isso aqui, Na verdade, Para nós, Crentes, É um consolo, É um alento, É uma esperança, O apocalipse, Para nós, Crentes, Não é motivo de medo, Nós não tememos mais, A ira de Deus, Nem o que vai acontecer, Primeiro nós acreditamos, Que nós já somos salvos, De tudo isso, A ira de Deus, Não é para nós, É para os perdidos, Né, Então, Eu não estou preocupado, Com anticristo, Eu não estou preocupado, Se, É, O, O arrebatamento, Vai ser agora, Eu não estou preocupado, Para mim, Está tudo tranquilo, Então, Eu morrendo hoje, Não tem problema nenhum, Se o anticristo surgiu, Aqui, Para me botar aqui, Desculpa, Desculpa, Irmãos, Está meu pai amado, Mas enquanto, Estiver, Todos esses acontecimentos, O que vai estar, Sobre a frente, Né, O que acontece, Na ótica, Prevenenista, Quando a igreja, For arrebatada, Se levantará, Um homem, Como Jefferson, Colocou, Em parte, Não é que está, Todo errado não, Em parte, É isso mesmo, Que vai acontecer, Então, Imagine só, Alguns bilhões, Ou alguns, Não vou colocar bilhões, Vou ser otimista, Né, Irmão, Deve ter uns 2, 3 bilhões, De crente salvo, Será? Não, Não é muito, Quer dizer, Sei lá, A gente sabe, Vamos colocar, De 9 bilhões, Se tiver 2, Aí já está, De bom tamanho, Não está não? 2 bilhões sumirem, Assim, Então, O que que haverá? Haverá, Na verdade, Uma solução, Para a habitação, Para a saúde, Para a segurança, Porque são 2 bilhões, De pessoas a menos, Para o Estado cuidar, Não é certo? O anticristo, Como ele já estará, No cenário mundial, Então, Ele aproveitará isso, Inclusive, Para auto-se promover, Então, Quando acontecer o arrebatamento, Da igreja, O anticristo, Ele já se revelará, Ele já é uma pessoa, Que está no cenário, Só que ninguém sabe, Só que ele vai se revelando, Como uma pessoa, De repente, Um líder mundial, De escala mundial, E isso é bem possível, Porque a gente vê hoje, Blocos, O mundo já não tem mais, Aquela economia localizada, São blocos, A Alca, Mercosul, Qual que é a outra lá? Me ajuda aí, Ninguém, Alca, Mercosul, Mas a Europa, Qual que é, Meu Deus do céu? Porque a Alca é, São blocos, Tem um da Alca também, É Europa não, Isso, Então, Bom, São os blocos, Nossa, A mais famosa, Acho que é da Europa, Eu esqueci, Então, São blocos econômicos, E políticos, Então, Para ter um líder, Que lidere tudo isso, Não é estranho, Porque isso já está, Já tem uma estrutura, Mais ou menos, Encaminhada para isso, E o que acontece? Então, Esse líder, Ele se revelará, Como uma pessoa, Que trará soluções, E tal, Então, Já vai estar no cenário, Não tem a possibilidade nenhuma, De ser uma mulher, Por causa dos judeus também, Não sei, A gente está, Líder, É, Pelo fato de, É assim, Eu tinha falado para vocês, No começo das aulas, Que, Alguns pensam, Por conta do, Do texto de Daniel, Que será até, Um, Um homossexual, Né, E também, Para nós, Isso não é estranho, Né, Porque diz que ele não respeita, O amor das mulheres, E tal, Então, Eu não sei, Não se sabe ao certo, Então, Detalhes, A Bíblia não entra, Né, Agora, Uma coisa que a gente tem que saber também, Esses detalhes, Eles não diz respeito a nós, No sentido que, Eles são para, O discernimento, Daqueles que estiverem vivendo na época, Entenderam? Por exemplo, O 666, Que a gente estudou na aula passada, Isso não é para a gente decifrarmos, É para aqueles que estiverem vivendo, Naquela ocasião, Vão discernir isso, Porque são mensagens específicas, E ocasiões específicas, Para aquela época, Para aquele período, E não para nós, É por isso que às vezes, A gente tenta descobrir algumas coisas, Que a gente não vai descobrir nunca, Porque só serão discernidas, Na ocasião, Diga, Daniel, Quer falar? Não? Tá? E eles terão acesso a essa palavra? Quem? As pessoas que ficaram? A pregação, Você está falando? Não, Aí não tem como a gente precisar, Não, Livro está aí, Então, Né, Isso aí, São detalhes que, A gente entra assim, No campo do imaginário, Da conjectura, Né, Da questão da minha opinião, Mas, Bíblicamente, Essas coisas, A Bíblia, Na verdade, Ela vai trazendo, Uma noção do que vai acontecer, Ela não traz detalhes, Porque é só, Irmãos, Na verdade, O que está escrito no Apocalipse, Não é exatamente o que vai acontecer, O que vai acontecer, É muito mais, Tem coisas que não foi revelado, Para nós, No Apocalipse, Foi para João, No capítulo 10 de Apocalipse, Por exemplo, Não, O livro não, O livro não, Mas, Do capítulo 10 só, Que ele ouviu, Né, As vozes, Então, João ouviu sim, Mais detalhes, Do que ia acontecer, Mas, Nós não sabemos, Então, Algumas coisas ficaram reservadas, Para o apóstolo João mesmo, Olha que privilégio, Não é, Tudo bem, Amado, Eu vou encerrar aqui, Porque a gente, Se não fica sem tempo, Tem alguma pergunta, Se tiver, A gente, Tenta, Esclarecer, Não, Tudo certo, Nada resolvido, Amado, É assim, O que a gente propôs, Nessas nove aulas, Ou oito aulas e meia, Que a gente propôs, Uma, Pelo menos, Um direcionamento, Do estudo do Apocalipse, Eu não detalhei quase nada, Tem uma série de pontos, Do livro de Apocalipse, Que a gente não tratou, Tem, Eu abordei, Uma linha de pensamento, Que ela não é completa, E talvez não seja a perfeita, Mas é o que eu adotei, Então, Quem quiser saber mais, Sobre o assunto, É preciso que estude, E pegue inclusive, Os dois lados da moeda, Ou seja, O amilenismo, E o pré-milenismo, Ouçam, E leiam, Outros autores, Tá certo? E estudem mesmo, O livro de Apocalipse, E a escatologia, Acompanhando outros livros, Então assim, A gente teve uma noção, Não foi esgotado nada aqui, Em ponto nenhum, Eu só pontuei, Algumas, Coisas que eu achei, Ser mais interessante, Não é nem mais interessante, Mas que, Eu acho que dá, Pelo menos base, Para que a gente continue, Os estudos, Sem se perder no caminho, Eu acho que o mais importante, Inclusive, São as bases, Que você vai desenvolver, Depois disso, Aí vai para cada um, Mas, Em relação ao nosso acontecimento, Eu também acredito, Que a igreja dela, Vai falar isso, Quando acontecer esses acontecimentos, Esses acontecimentos, Quando acontecer a redundância, Quando tiver isso, Não vai demorar, Muito, Tipo, Essa tremendeira, Que vai ter na terra, Não vai ser por muito tempo, Porque uma que a natureza, Também nem vai aguentar, As catástrofes, Você está falando, A magnitude disso, Bom, A gente não tem como precisar, Mas que, O que acontece, Como é de escala mundial, Essa terra, De fato, Ela será, Abalada na sua estrutura, Em todos os sentidos, Haverá também, O aquecimento, Como já tem o aquecimento global, Haverá o aquecimento, As temperaturas subiram demais, Está certo? Diz que isso é uma ação de Deus, Não é que, É uma ação do homem, A Bíblia diz que anjos, Que seguram, Os ventos, Os quatro cantos da terra, Então, É Deus que agirá sobre a natureza, Porque a natureza é serva de Deus, É Deus que controla as leis da natureza, E Ele interfere, E nesse período, Ele vai interferir, Nas leis naturais, Da criação, Né? Então, Todas essas leis serão abaladas, Todo sistema será abalado, Então, Tudo aqui sofrerá, E todos, Lógicos que estiverem aqui, Sofrerão as consequências, Mas, Haverá grandes termos, Haverá aquecimento global, Sim, Haverá fome, Sim, Haverá uma série de desgraça, Catástrofes naturais, E outras espirituais também, Porque haverá, Uma ação intensificada, De demônios, Sobre essa terra, Como nunca antes houve, Tá certo? A igreja não estará mais intercedendo, O Espírito Santo, Já não estará mais usando os pregadores, Apesar que tem um outro lá, Mas, É uma exceção e tal, O que acontece? Tem um ou outro que ele não usa, Não usa bastante, Pregador? É um ou outro que ele não usa, Que não usa? Ah, Mas não usar, Eu acredito até que ele usa um bastante, Viu, Mas não usar, Não me admira não, Agora entre usar e aprovar, É outra história, Né? Então, Professor, Mas se o Espírito Santo vai subir com a igreja, O pastor vai pregar, Se ir em direção do Espírito Santo? Mas eu não disse, Que o Espírito Santo ia subir com a igreja, Você falava que o Espírito Santo sobe com a igreja, Né? Não, Eu não acredito nisso, Se Deus não agir nessa terra, Se o Espírito Santo de alguma maneira não refrear a maldade do homem, Nem acabaria os sete anos, Nem os três anos e meio, Porque do dia para a noite os homens se acabavam, O Espírito Santo sempre agiu na terra, Não é que ele não agirá, É que não haverá a intensidade que há hoje, Porque o Espírito Santo age hoje, Inclusive através da sua igreja, Do corpo de Cristo, Não é? Então não é que haverá salvação? Haverá salvação, Claro, Como que haverá salvação? Pelo convencimento do Espírito Santo, É impossível alguém reconhecer Jesus, Ou dizer que Jesus é o Senhor, A não ser pelo Espírito, Então o Espírito sim, Convencerá as pessoas do pecado, Não tem como, Ele vai ter o segundo arrebatamento, Né? Não, 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 Arrebatamento não, Arrebatamento, O que é arrebatamento? É o rápido, É onde Deus vem e pega o seu povo subitamente, Isso é arrebatamento, Você está falando sobre ressurreição, A ressurreição é de história, Mas a ressurreição para quem já morreu, E aí a morte vai definir se a pessoa vai ressuscitar para a vida, Ou para a condenação eterna, Mas aquilo que não negou a Cristo, Que ficou naquela luta, Será salvo? Sim, Provavelmente será martirizado, Né? Que nós vemos no capítulo 6, No verso 9, Onde os mártires no céu perguntam, O Senhor não vai vingar logo? Não, Ainda tem gente que vai ser martirizada, Que diz o texto, Em outras palavras, Mas esse é o sentido, E o Espírito Santo está ajudando, Claro, Lógico, Então o Espírito já continua, Sim, Precisamente esses mártires vão ser só de desviado, Não, Vão ser de novos convertidos, Será de pessoas, Oriunda, Se, Do judaísmo, Do espiritismo, De onde for, São pessoas, Sim, Politicamente sim, Economicamente sim, Então dá-se a entender também, Que não vai ser muito tempo, Então isso vai acontecer, Três anos e meio, São os três anos e meio, São os três anos e meio, A segunda metade da grande tribulação, Será literal, Para o pré-milenista, E será esse, Exatamente, Um tempo, Tempos, Um tempo, Dois tempos e metade de um tempo, Então já é outra forma de falar, Três anos e meio, Um tempo, Um ano, Dois tempos, Mais dois anos, Já deu três anos, Metade de um tempo, Três anos e meio, 1260 dias, Três anos e meio, Três anos e meio, Três anos e meio, Três semanas e meio, O governo do anticristo, Na grande tribulação, Será de três anos e meio, O governo do anticristo, Na tribulação, Será de sete anos, Só que os três anos e meio, De falsa paz, Aí o cara será adorado, Porque trouxe solução, Um bom governante, E etc e tal, Os judeus vão receber, Dois tempos e meio do Cristo, Exato, Até que ele exija, Aí sim, Quando ele exigir, A adoração a ele, Assentando no trono de Deus, Querendo parecer Deus, E arrogando para si, A adoração, Aí os judeus, Não, Nós não adoramos homem nenhum, Aí sim, Aqui é o final do período, Da falsa paz, Isso, A primeira metade, Aí aqui vai se desencadear, Uma grande perseguição, Sobre os judeus, Aí é onde ele se revela, Exato, Aí sim o negócio vai, É onde começa então, A ira de Deus, Então, Após o arrebatamento da igreja, A terra não vai ter, Tanto tempo de existência, Opa, Calma aí, Se a gente considerar, Os mil anos, Como literal, Haverá os sete anos, Da ação de Deus, Percebe? Aí depois sim, Que o satanás é preso, Aí terá mil anos, De uma restauração da terra, Então haverá mais mil anos ainda, Após esse período, Na linha de pensamento, Do pré-tribulacionista, Irmão, Tá? Do pré-milenista, Pré-milenista, É, Então haverá sim, Sete anos, Depois do tratar de Deus, Sobre essa terra, Nesse período, Da grande tribulação, Mil anos, De reinado, De Cristo na terra, Onde sim haverá, A verdadeira paz, A justiça, A longevidade, De vidro, As pessoas, Viverão aí uns mil anos e tal, É, Sim, Deu pra, Mais ou menos, Tem a noção, Então, Amados, Não acaba aqui o estudo, Tá? A gente sentiu vocês, E vocês continuem, Vindo outra matéria, Outras matérias, Escatologia, É uma matéria, Que em oito, Nove aulas, Dez aulas, Doze aulas, Não tem como a gente, Aqui é só mesmo essa, E a, Três anos e meio de aula, É, Três anos e meio os primeiros, Né? Porque depois dos três outros, É só a tribulação, Tudo bem, Amado? Só que, Vou dar uma questão, Por exemplo, Vamos supor, É, Eu já estou, Já estou resolvido, Nessa questão, Eu sou, Pré, 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 É, Como é que fala? Pré-milionista, Eu sou, Pré-milionista, Pré-terbitacionista, Isso, Não sou, Amilenista, Amilenista, Né? Se eu já estou resolvido nessa questão, Eu acho que é interessante, Eu vou ler nesses outros, O amilenismo? É, Mas isso não pode trazer uma confusão, Pra minha cabeça, Se eu já estou resolvido, Que eu sou louco, Pré-te? Olha, Amilenista, Eu não acho, Não é uma necessidade, Não, Mas assim, O estudo eu sempre recomendo, Por quê? É, Confusão eu acho que não traz, O que vai trazer? Mudança de opinião, Confusão não, Porque um, Ele vai seguir numa linha, Que não é que vai gerar confusão no outro, É que ele vai, Te levar pra uma linha de pensamento, E outro pra uma linha de pensamento, Na verdade, Há pontos dos dois, Que eles contribuem um com o outro, É uma coisa que vai divergir da outra, Seria como, Como, Aí o calvinismo, Isso, Isso, Paralelo dois, Exato, Eu concordo do calvinismo e amilenismo, Que eles são paralelas, Agora o amilenismo e o pré-milenismo, Já não são paralelas, Aí sim, Eles vão divergir, Aí cada um vai pra um lado, Então já não é, Mas tem pontos que são absolutos, Não tem? Sim, Tem, Tem, Eles vão concordar na maioria das coisas, O que que eles vão discordar, Discordar que o milênio é literal, É o cap, A pendenga, A arenga, A treta, Do pré-milenista e do amilenista, É o capítulo 20, De Apocalipse, É aqui que o negócio pega, Porque é literal ou não é literal, O milênio, Porque a partir dessa afirmação, Também eu preciso mudar algumas outras, Mas assim, Muita coisa, Eles vão concordar, Se eu não me engano, Acho que é o, O Renan de Deus, O milênio começou a apontar, Quando Jesus veio, É porque ele é amilenista, Esse é o ponto amilenista, Entendeu? Ele fala, É que, Dando o livro dele lá, Se não me engano, Fala que quando Jesus nasceu, Isso, Aí começou a contar, Porque é o milênio espiritual, Que eles consideram, Então o amilenista vai entender, Que não é esse período literal, De mil anos, Que acontecerá depois, O arrebatamento e tal, E tal, E tal, É a questão mesmo, Então a visão amilenista é isso, Então o Cristo já inaugura, Esse reinado espiritual, Isso, Mas assim, O estudo eu sempre recomendo, Sempre você vai ler, É bom que leia, Ele afirma que o milênio, Já dura dois mil anos, Então o milênio não é literal, Não é literal, Isso, Ele dura dois mil anos, Foi o conhecimento de Cristo, Se ele não pediu, É pré-milenista? Ah não, Por ser assembleano, Ele com certeza é pré-milenista, Ele é pré-tribulacionista, E ele é dispensacionalista, E arminiano possivelmente, Dificilmente você, Acredita num ponto, Porque assim, Um contribui para o outro, Em vários pensamentos, Mas não quer dizer também, Que por exemplo, Eu posso ser um arminiano, Que acredite no, No amilenismo, Tá certo? Eu por exemplo, Eu sou, Eu sou um, Talvez eu sou uma mistura, De algumas coisas dessas, Você é midi-tribulacionista, Não nem não, Sim, Eu sou, Eu sou o midi, Acredito que é no meio da tribulação, Que a igreja será arrebatada, Não, É assim, Três anos, Sim, Então eu sou pré-tribulacionista, Pré-tribulacionista, Midi-tribulacionista, Midi-tribulacionista, Dispensacionalista, Em certo ponto, Em certo sentido, Irmãos, Na verdade, É assim, Eu não concordo, Com tudo, De um ponto só, Eu entendo, Que em vários, Dessas linhas de pensamento, Há coisas coerentes, Sensatas, Então eu, É assim, Porque a gente, Às vezes, Pergunta, Você é o que, André? Por umas falas, Você é isso aqui, Você é isso aqui, Talvez seja, Mas não é que eu descarto totalmente, Do outro ponto de vista, Tudo, Não, Não, Eu acredito que cada um tem razão, Em alguns pontos que eles afirmam, Então é por isso que eu incentivo, Continuo estudando, Não tem problema, É pré-milenista, Mas não descarto o amilenismo, Porque tem coisas no amilenismo, Que explica melhor do que o pré-milenista, Então não descarta, Não despreza, Porque aquilo não é descartável, Não está tudo errado, Talvez um ponto ou outro esteja, Como também do pré-milenista, Quem é amilenista, Talvez um ponto ou outro do pré-milenismo, Esteja equivocado, Mas não é tudo descartável, Porque também o pré-milenista não acredita no, Nas coisas literárias, Não, É o amilenista, É o contrário, Na verdade, O amilenista não acredita no, Na literariedade, E assim, Mas as datas acreditam, Que vai ser literária, Tipo os anos, Não, 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 Ele não acredita em nada, Literário, Não é? Não, É isso que eu estou te falando, O pré-milenista, Não, Certo, Tá certo, O pré-milenista, Ele não acredita, Tipo, Vai ser uma tombeia, Tá entendendo que eu estou tentando, Não, Não, É o amilenista, É o amilenista, Sim, Você, Professor, O pré sim, Eu acredito, Você acredita, Acredito, Vai ser uma tombeia, Não, 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 Vai ser mil anos literários, Ou três anos e meio, Não, Não, Está misturando as estações, Veja bem, Eu vou dar então aqui, A opinião de um pré-milenista, O que o pré-milenista acredita? Que haverá então, Essa sequência, A igreja arrebatada, Três anos e meio, Falsa paz, Três anos e meio, De grande tribulação, Nesses três anos e meio, Esses acontecimentos, O anúncio pelos selos, É o anúncio, A efetivação, Do anúncio pelas trombetas, E a efetivação, Da ira de Deus, Pelas taças, São acontecimentos, Isso, Literal, Nos três anos e meio, Isso acontecerá, A ação de Deus, Literal na história, É por isso que a gente chama, Que o pré-milenista, Ele é histórico, Especialista, Histórico, Na história, Isso acontecerá, Como a Bíblia diz, Isso é histórico, É literal, E haverá os anos, Literalmente, Os acontecimentos, Isso é o pré-milenista, Depois segue os mil anos, De falsa pai, Oh meu Deus, Os mil anos, Do reinado de Cristo, Após isso, Satanás é solto, Por um pouco de tempo, Engana alguns, Se rebelam contra Deus, E contra Jesus, No caso, Que está reinando, Literalmente, Sobre a terra, Isso estou falando, Na visão pré-milenista, O milenista não vai acreditar, Em nada disso, Está certo? Em nada disso, E aí sim, Jesus, Ele então, Pega Satanás, Joga no lago de fogo, Haverá a segunda ressurreição, Que é o chamado, O grande trono branco, O juízo do trono branco, Onde as nações serão julgadas, Aí segue-se novos céus, E nova terra, No final, Essa é a visão pré-milenista, O trono branco é só, O milenista, Nada disso, Mas o grande trono branco, O julgamento é individual, Não é das nações? Sim, Quando eu digo das nações, Todas as nações serão julgadas, Todos os povos, Grandes e pequenas, O julgamento das nações, Depois do Amagedon, Depois da grande tribulação, Que vai julgar as nações, As nações serão julgadas, E dali sairão os povos e as ovelhas, É, Tá, É assim, É que todas as nações serão, Sim, Sim, As nações, Quando diz as nações, Na verdade haverá, De todas as nações, Gente julgada, E as nações, No sentido, Que haverá um julgamento nacional, Então cada país, Ele de fato, Terá uma responsabilidade diante de Deus, Pela sua cultura, E por todo o histórico, Então, De certa forma, Todos, Porque não tem como, Alguém é de uma nação, Então das nações serão julgadas individualmente, E as nações em si também serão julgadas, Então haverá um julgamento nacional, Ou seja, Deus, Ele requererá, Inclusive dos líderes, Nacionais, Ou seja, Presidentes, E etc, Esses homens terão responsabilidade diferenciada, Diante de Deus, Todo o líder, Todo o governante, Todo o mestre, Todo o pastor, Ele será cobrado, De uma maneira diferenciada, De outros mais, O grande torno branco, É só os ímpios que serão julgados? Todos os perdidos, Todos os que morreram sem Cristo, Ah, Entendi, Coloca assim que fica, Claro, Todos os, Os que morreram sem Cristo, Só para mostrar que eles estavam errados, Que eles vão perguntar, Eu, Eu fiz, Eu fiz, Eu fiz, Não, Não, Porque é, Não é, Não é só para mostrar, É só para mostrar, Ah, Não, Não é só para mostrar, Veja bem, Deus é justo, Deus é justo, Deus mostrará, A sua justiça, Por que que você está sendo julgado? Você rejeitou meu filho, Eu sou santo, Essas pessoas conheceram a Deus, E, E Deus, Justamente, Vai mostrar para elas, Que de fato, Elas rejeitaram, Tiveram oportunidade, Deus é amor, Eles rejeitaram o amor de Deus, Mas não haverá salvação, Isso é fato, Por que? A Bíblia diz, Irmãos, Que a morte, É o que define isso, Então, A salvação, Enquanto a vida, Amados, Eu vou precisar, Terminar agora, Eu até queria, Começar com vocês, Até umas horas, E nesse sentido, E nesse sentido,